Por que você, sei lá, não acha outra garota que não vá magoar você? Porque eu te amo. Te ver e não te ter me dá um desespero Me afastei de você só porque tenho medo Mas amor, vem cá, não faz isso comigo não Vou te deixar Eu digo que já tô em outra Eu que dou beijo na boca Só pra te esquecer Só pra te esquecer Me faço de difícil à toa Mas é pra ficar na boa Eu fico com você Eu fico com você Te ver e não te ter me dá um desespero Me afastei de você Só porque tenho medo Mas amor, vem cá Não faz isso comigo não Vou te deixar Eu digo que já tô em outra Eu que dou beijo na boca Só pra te esquecer Só pra te esquecer Só pra te esquecer Desculpa Não sei por que perdi tanto tempo fingindo que eu não sentia nada Eu acho que ia Eu não queria me sentir assim Dói muito Eu fico com você Mas eu te amo Eu tô completamente apaixonada Eu não quero saber se você acha a tarde Eu tô falando assim mesmo 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 Eu tô falando assim mesmo